Eu quero dizer que você é uma da minha vida e valeu a pena te esperar e você é a resposta das minhas orações sempre que esperar Você pode nem encontrar uma pessoa que me trouxesse paz contra o corpo e me aceitasse com o jeito que eu sou você não é nada disso Ao invés de paz, você me trouxe muito novo Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar e de agir Ao invés de me aceitar como eu sou você me fez descobrir que eu posso ser alguém muito melhor Eu poderia dizer Nunca mude e continue a ser essa mulher que eu não canto Mas na verdade eu vou dizer Continue a mudar assim você continua mudando a minha vida Tchau 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 Tchau